Agora sim, seu Fernando. Já está pronto. Bem, o que eu vi agora? Para onde vão me levar? Vamos para o tribunal, papai. Você é o único que pode ajudar a Fernanda. Outra vez com essa tal Fernanda aqui, eu não sei quem é. Eu tenho esperança que vai lembrar dela quando a vir. Vai poder ajudar, ônibus. Quando eu vou me lembrar? Se nunca a vir. Vocês estão loucas. Papai, você é o único que pode salvá-la. Me ajuda. Ajuda a Fernanda, por favor. Não se preocupe com nada, tá? Deixa tudo nas minhas mãos. Ai, filha, na verdade eu tô bem nervosa. Eu tenho muito medo. Tudo isso pode acontecer. Mas você pode ficar tranquila. Vai ficar tudo bem. Você vai ver. Tá? Tá. Tema. Outra vez, nós encontramos. Advogado Ciro. Só que agora a situação é muito diferente. Mas o resultado vai ser o mesmo?